Vai chegar um tempo que esse convite não vai mais ter efeito. A Bíblia diz que vai ter um tempo em que as pessoas vão procurar a Deus e não vão encontrar. Mas hoje, esse convite se estende a nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Sabe por que Jesus pode nos aliviar, irmãos? Porque Isaías vai dizer que Ele carregou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não está jogando palavra fora aqui não, irmão. Jesus está dizendo isso porque em poucos dias, em poucos meses, Ele iria à cruz carregar o peso que você está aí carregando, querido. Para de carregar esse fardo, para de carregar esse peso. Cristo já carregou na cruz, vem, vem pecador, vem. Está pesado, irmão? Eu imagino que deve estar pesado demais essa situação. Você já pegou o conselho com um, com outro, já foi de psicólogo, já foi de psiquiatra, tomou remédio, você está daqui a jeito. Você não está resolvendo mais não, você está tomando é três comprimidos para ver se consegue dormir um pouquinho, não é? Jesus está dizendo remédio aqui, querido, vem a mim.